Hoje vamos fazer uma atividade sobre verbos. Sabemos que os verbos podem ser de ação, de estado ou de fenômenos da natureza. Vamos lá? Vamos começar? Sublinhos verbos das seguintes frases. Choveu a noite inteira. Qual é o verbo desta frase? Choveu. Choveu é um fenômeno da natureza. Álvaro e Tiago estudaram para a prova. Qual é o verbo da frase? Estudaram. Estudaram é uma ação. Mamãe fará um bolo no próximo sábado. Qual é o verbo da frase? Fará. Fará também é uma ação. Ela correu atrás do ônibus. Qual é o verbo da frase? Correu. Correu também é um verbo de ação. Eu vi um cachorro na rua. Qual é o verbo da frase? Vi. Vi também é um verbo de ação. A ação de ver. Naquele dia, trovejou bastante. Qual é o verbo da frase? Trovejou. Trovejou é um fenômeno da natureza. Hoje está frio. Qual é o verbo da frase? Está. Está é um verbo de estado. O bebê bebeu todo o leite da mamadeira. Qual é o verbo da frase? Bebeu. Bebeu é uma ação. Nós somos felizes. Qual é o verbo da frase? Somos. Somos é um verbo de estado. Os gatos dormem muito. Qual é o verbo da frase? Dormem. Dormem é um verbo de ação. Ele cantou de madrugada. Qual é o verbo da frase? Cantou. Cantou também é um verbo de ação. É isso aí.